Olá, sejam bem-vindos ao Filho da Arte. Eu sou a Bárbara Rodrigues e no vídeo de hoje eu quero mostrar cada etapa desse processo criativo para vocês, para vocês se inspirarem e conseguirem fazer seus próprios projetos também. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, não esquece de me dizer no meu Instagram, comentar, eu vi seu vídeo, gostei, comentar aqui embaixo e me dar um feedback se esse tipo de vídeo você gosta ou se você prefere ir direto para o tutorial mesmo. Se você não quiser assistir essa parte, quiser pular direto para o vídeo, para onde eu começo o tutorial, eu vou deixar a minutagem aparecendo aqui e também na descrição do vídeo para você clicar e ir direto. Mas eu acho que vai ser bem bacana vocês conhecerem um pouquinho de onde eu moro e de como eu me inspiro para poder fazer os tutoriais. Então vamos lá! Esse é o famoso pinheiro da Austrália, que é onde eu pego aquelas mini pinhas, sabe? É essa arvorezinha aqui e como vocês podem perceber, tem várias delas. Aqui é a quadra do prédio onde eu moro e como as árvores entram para dentro dela, está vendo? Algumas pessoas às vezes quebram esses galhos, essa parte aqui é um pouco abandonada, mas eles quebram os galhos para não ficar tanto para dentro. Algumas vezes eles podam, algumas vezes é o pessoal mesmo que vai lá e quebra. E o que eu faço? Eu pego as mini pinhas que... Oi! Ou eu pego as mini pinhas que caem no chão, está vendo que já estão secas, caídas no chão, ou eu vou lá no fundo, buscar as do lado do fundo que não estão pisadas e nem com nenhum problema, ou eu recolho esses galhos. E eu venho aqui, tem uma aqui que eu encontrei no cantinho, já seco, está vendo? E está cheio de mini pinha. E daí eu posso utilizar todas elas e para o nosso tutorial de hoje eu vou utilizar essas folhas secas delas. O que eu vou fazer agora é quebrar, vou mostrar para vocês, vou quebrar e separar esses galhos aqui. Aqui eu já tenho elas. Basicamente é andar, ir em um lugar arborizado que tem perto da sua casa, olhar ao seu redor, olhar ao seu redor e tentar visualizar. Mãe, quem é? Quem é o que, meu amor? O papai. O papai foi trabalhar. Mãe, o papai. Cadê o papai? O papai foi chachau. O papai foi chachau? O papai, o papai lá. É. O papai... O papai foi... O papai... É, o papai foi trabalhar? O papai foi limpeza. Começando com as nossas folhas secas que nós pegamos e vou separando elas, tirando as bolinhas, dando uma organizada nelas. Foi essa a quantidade que eu peguei, mas não utilizei tudo, tá? O molde eu fiz com uma caixa de sucrilhos. Eu só cortei ela ao meio, dobrei, utilizei as duas partes coladas, porque assim ficava mais firme, por causa dessa dobrinha da caixa de sucrilhos. Pra molde, eu usei um prato. Vocês podem usar algo do tamanho que vocês querem em sua guirlanda. Então, o molde é só pra vocês verem mais ou menos como eu fiz o meu, mas se vocês tiverem algum arco que seja de MDF, também dá certo. Então, o que vocês tiverem, que puder usar como base pra guirlanda, pode utilizar um gancho, qualquer coisa do tipo. Que dê pra colar os galhos, pode utilizar tranquilamente. Agora, nós vamos organizar os galhos, porque eles vão ficar ao redor. Então, super simples, só ir separando todos eles, limpando, tirando as bolinhas, qualquer coisa que tiver. Pouco a pouco, não precisa se apressar. Agora que todos os galhos estão separados, né, pequenininhos, tirados as minipinhas, nós temos a cola, nós vamos utilizar a cola quente, filhos. Nós vamos utilizar a cola quente e é bem simples. É só colocar ao redor do molde, como eu tô fazendo, e ir encaixando essas folhas de minipinhas, né, essas folhas de pinheiro, e ir encaixando elas pendendo pro lado. Se você for fazer com palha ou qualquer outro material que vocês consigam encontrar, é só ir colocando deitadinho pro lado do jeito que eu tô fazendo, que dá certo, tá? Não precisa se preocupar. Essas pontas grossas que ficam embaixo, vocês podem quebrar, se conseguir quebrar com a mão. Se não conseguir, é só pegar uma tesoura e cortar, só pra essa parte do meio não ficar nenhum pedaço muito grosso. E daí só passar um pouquinho lá de cola quente, que gruda super certo, não vai sair. Eles às vezes vêm com algumas pontinhas tortas, quebradas, só dá um puxão, um arrancão e pronto. É um arrancão, não sei se essa palavra existe, mas fingiremos que sim. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E colar como se fosse no meio delas, por dentro delas, as folhinhas que a gente tiver, as últimas folhinhas que a gente vai colocando no círculo. Esse é só, digamos, o primeiro círculo. Então, não precisa se preocupar, vou mostrando aí mais de pertinho pra vocês, como eu fiz pra grudar. Passa um pouquinho de cola quente e aquelas que vocês já tinham colocado, ó lá. Só colocar por cima e você vai complementando onde você achar necessário, onde você achar que tem pouco, você vai colocando mais. Vamos lá. Nessa segunda parte, nós vamos fazer ele um pouco mais deitado, no meio do círculo. Dessa forma, quando eu estou colocando, você vai colocar ele um pouco mais deitado, assim, tá vendo? Passa a cola, coloca, prende bem nas pontinhas, tá? Na uma das pontas e pode deixar a outra bagunçada mesmo. Isso é só pro meio dele ficar mais cheio, sabe? Ficar mais grosso. Quanto mais você colocar, mais grosso ele fica. E é super importante toda a parte do molde estar tampada, sem aparecer o molde. Então, por isso, a gente vai colocando camadas e camadas e depois é só cortar aqueles que ficarem pontando pra dentro, deixar o círculo bem certinho. A nossa decoração eu fiz com pinhas, então você pode pegar as suas pinhas ou a bolinha de Natal que você quiser, primeiro colocar aonde você acha que tem que ficar. E depois você vai colando com a cola quente no lugar onde você escolheu. Então, organiza onde você quer e só colar com a cola quente. É importante organizar antes pra você já ter uma ideia e não deixar um lugar com muito, um lugar com pouco. E é só fixar bem firme com a cola quente e primeiros maiores, o que você tiver de maior, depois os pequenininhos. Pra meio que esconder as pequenas falhas que ficam depois que a gente cola, né? As pinhas, os enfeites maiores, você vai pegar uns pequenos, pequenas folhas e só colocando de forma a esconder, caso ficar aparecendo um pouco de cola, caso ficar aparecendo a pontinha de algum ou a pontinha da bolinha, se você escolher colocar bolas de Natal. Então, é só colocar um pouquinho de cola quente e já tá escondido no meio das folhas, não vai dar pra ver. Vai ficar aparecendo que é ali que pertence. Dá uma mexida em todos eles, pra ver se tem algum solto. Se tiver algum solto, é só passar um pouco de cola quente, segurar, ficar pelo menos uns 5, 5, 10 segundinhos na mão segurando e pode ter certeza que já vai estar bem firme. Pros enfeites pequenos agora, se você colocar todas as bolas, deixa as pequenas por último, eu já ensinei como pinta, põe no potinho, pinta com a tinta e o restante da tinta que sobrar no potinho, eu vou pintar a beiradinha dessas pinhas maiores. Pra economizar tinta, porque como eu pinto com a tinta spray, as mini pinhas, sobra tinta no fundo do pote. Então, pra gente otimizar, não gastar tanto, eu tô usando a mesma tinta e pintando só a parte que tá aparecendo. Porque eu não pintei a tinta antes, porque eu não pintei a pinha antes, porque eu gastaria muito mais tinta. Tô passando um pouquinho também nas palhas, né? Na verdade, nas folhas secas do pinheiro. Tô passando um pouquinho assim ao redor, um pouquinho nela, só pra dar um ar assim um pouco mais prateado. Se você escolher fazer dourado, pode fazer a mesma coisa, só que dourado. Com uma pinça, e eu só estou utilizando a pinça... Oi, meu amor! Cadê a água? Cadê a água? Eu vou pegar água, um momento. Só estou utilizando essa pinça pra poder pegar as mini pinhas, porque ainda estavam molhadas de tinta. Então, como eu não quis esperar secar, eu tava pegando com a pinça. Mas é super simples, você espalha aonde você achar necessário. Uma gotinha de cola quente e coloca ela lá em cima, já está perfeito. Coloca quantas você quiser, aonde você quiser. Se for usar bolas pequenas, se for usar qualquer outro tipo de decoração, é só espalhando que te domine a palavra que fica super lindo. Aí, já com todas elas, praticamente pronto. Eu escolhi uma coisa mais minimalista, sem cores, mais natureza mesmo, e um pouquinho do prata. Mas faz como você achar melhor. Pra glitter, como eu não tinha glitter, eu peguei uma bolinha dessas com glitter, esfreguei na minha mão, em cima da guirlanda, só pra dar um pouquinho de brilho nela. Eu não queria ela chorando glitter, não. E pra vocês verem que sai glitter mesmo, olha só. Olha o pozinho aí. Então, é só pra ficar entre meio assim, meio que fingindo. E aí, gostou? Me conta nos comentários. Eu queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui, e vim finalizar dizendo que você pode usar os materiais que você tem próximo a você. Não necessariamente tem que enlouquecer procurando por aquilo que eu tenho aqui. E, assim, encontre algo e imagine esse algo. E espero que dê pra escutar por causa do vento. Mas imagine esse algo, encontre e faça. Se não der certo, você tenta, você faz de novo, faz de outro jeito. Mas o importante é você tentar, e o importante é você se sentir feliz com o resultado. Eu me senti feliz com o resultado, espero que vocês tenham gostado. Ficaria muito bonito com um espelho no meio, mas no money pra espelho. Então, vai ficar assim mesmo, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau! E não repara no cabelo, que tem uma semana praticamente no lado. E aí, o que você achou? Se você gostou, não esquece de me dizer. Me dá sugestões, vai no meu Instagram, me dá sugestões do que você quer ver aqui no canal. E espero que você esteja gostando dos vídeos de Natal, tá bom? Se prepara que já já tem mais. Beijo! Tchau! Tchau!